Olha gente, olha que história triste. O rapaz estuda, passa no concurso da polícia e acaba perdendo o emprego por uma atitude imbecil, idiota, exagerada, né? O policial militar, Giovanni, olha o cara aí, novo rapaz, né? Estudou, queria ser policial, muita gente sonha em ser bombeiro, policial, né? Rodoviário, federal, é uma área da segurança muito querida, muito jovem, pensa, eu queria tanto ser um marinheiro, né? Um soldado, um policial, um sargento. Esse rapaz, 31 anos de idade, foi preso na cidade de Juazeiro, na Bahia. Mas ele é piauiense. O que é que ele fez? Ele matou um estudante de 15 anos. Olha o garoto aí, ó. Rapaz, um garoto de 15 anos. Ele matou no município de São Raimundo Nonato, aqui no sul do Piauí. Esse crime aconteceu no mês de maio, final do mês de maio. O policial de folga, segundo a própria polícia, possivelmente muito doido, drogado ou bêbado, ele resolveu, sem farda, sem nada, fazer a abordagem no meio da rua. Quem passasse, ei, para aí, para, para aí. Oi, surtado, né? Muito louco. E aí, todo mundo que passava, ele gritava, pode parar o carro, pode parar a moto, para, quem está mandando sou eu. Esse Giovanni aí. Foi muito bem. Um adolescente não obedeceu a ordem de parada dele, o policial apaisando, pegou o revólver, largou bala, atirou, matou o menino com um tiro na cabeça. Aquele garoto aí, ó. Ah, por favor. A informação que chega à polícia, à investigação, é de que ele não estava no seu estado normal. Ou bebeu, ou usou alguma coisa. O fato é que passa num concurso, veste a farda da briosa polícia militar do Piauí, chega a esse patamar de passar num concurso, de estar trabalhando, ganha bem. O policial não ganha tão mal, não, no Piauí. Não ganha muito dinheiro, mas ganha aí o dinheiro, bastante, para trabalhar um dia, folga dois ou três, não é? Quer dizer, dá até para trabalhar em outra atividade. Policiais piauíenses não são representados por esse rapaz aí, a maioria é decente. Tanto que você vê na foto aí que a própria polícia que foi prender ele, por ordem do comando da polícia e por uma ordem judicial. Completamente estabanado, ele começou no meio da rua, quem mais é que sou eu, aí eu vou... Para aí, para todo mundo, para carro, para moto. O menino disse, quem diabo é esse policial aí, nem policial não é, estava vestido é de camisa, estava nem de farda, né? O menino não parou, um garoto de 15 anos, de família lá de São Ramonho do Nonato, ele pegou a revólver, atirou e matou o menino. Bah! Cabeça do menino estourou. Vai para onde? Vai para fora da polícia, né? Vai perder a farda. Vestiu a farda pelo avesso, não representa a polícia do Piauí. Me conta aí, Chico Filho. O policial militar integrante da PM do Piauí, Giovanni Andrade da Silva, de 31 anos de idade, foi preso na cidade de Juazeiro da Bahia. O soldado entrou para os quadros da PM do Piauí no ano passado. Ele é lotado na cidade de São Ramonho do Nonato, no sul do Piauí. O trabalho de investigação foi feito pelo Draco, sendo acompanhado pela Corregedoria da Polícia Militar do Piauí sobre o crime de assassinato contra o adolescente Glaube Gomes Ribeiro, de 15 anos de idade, que foi morto em 28 de maio com um tiro na nuca, disparado pelo policial. Segundo com o que foi apurado pela investigação do Draco, no dia do assassinato contra o adolescente Glaube, de 15 anos, o policial militar Giovanni estava de folga. Aparentemente, ele estava embriagado. Obviamente que ele não estava vestido com o uniforme da Polícia Militar do Piauí, mas portava arma funcional, uma pistola .40. Em determinado momento, o policial resolveu fazer uma blitz, abordando a primeira pessoa que passasse por aquele local. Infelizmente, o adolescente Glaube pilotava uma motocicleta, se dirigindo do município de Liceu Arco Verde, em direção à cidade de São Raimundo Nonato. Momento em que o policial deu ordem de parada, mas como estava a paisana, o adolescente ficou assustado e não obedeceu a ordem de parada do policial que fazia uma blitz por conta própria em seu dia de folga. O adolescente decidiu acelerar a motocicleta e não parar. Momento em que o policial começou a efetuar disparos. Um dos tiros atingiu a nuca do adolescente, que não resistiu e acabou morrendo. Ele fugiu, não prestou nenhum socorro. No decorrer das nossas investigações, nós identificamos muitas informações, muitos elementos de provas de que esse crime foi praticado por esse servidor. Entramos em contato com a Polícia Militar, que inclusive foi a primeira força de segurança pública que atendeu a ocorrência, recebendo todo o suporte da Polícia Militar. E hoje a gente foi cumprir essas cautelares lá na cidade de Juazeiro, na Bahia e também na cidade de Petrolina. Ele é de Petrolina, natural de Petrolina, mas atualmente estava morando em Juazeiro. Então foram cumpridos essas cautelares, tanto de busca como de uma prisão temporária. Contamos com o apoio, uma equipe da Corregedoria da Polícia Militar acompanhou todas as diligências e contamos também com o apoio da Polícia Civil de Petrolina. A Corregedoria da Polícia Militar continua acompanhando o caso de perto para tomar todas as medidas administrativas. Está sendo conduzido, vai ter audiência de custódia, se já não o teve, e com certeza será recambiado para o presídio militar. Até então estava na fase da investigação da Polícia Civil e culminou na madrugada de hoje com a prisão do mesmo. Ele estava executando suas atividades normais. E a partir de agora não. Ele vai ficar preso, vai responder pelos seus atos à justiça e aí comprovar sua inocência ou não. Só daí então que a gente vai saber o que é que vai ser na vida dele. Rapaz, você ter um filho, criar um filho até os 15 anos de idade, um menino, né, morava numa cidade, foi para outra, o cara, olha um garotão aí, ó. Você imagina o que é uma mãe pegar um filho desse e enterrar? Não, que se fosse uma doença, fosse um acidente. Mas o menino estava andando de moto na cidade de São Raimundo Nonato quando um louco desvairado larga a bala e mata um menino desse aí. Porque a primeira informação que passou aí na imprensa é de que ele estava muito doido, enlouquecido aí, ô bêbado. De folga, rapaz. Aí disse, não, quem manda aqui sou eu, nessa pindoba aqui. Aí começou a parar todo mundo, o menino ficou, foi com medo. Será um armado, será alguma coisa? O menino correu, ele largou bala, matou o menino. Você sabe o que é isso? E logo quem, rapaz? Um agente público da segurança pública. Alguém que é para dar tranquilidade à sociedade e pratica um ato idiota, imbecil, violento dessa natureza. É um absurdo isso, viu? Eu acho que não tem jeito. Aí, pelo que tem a investigação apurada, esse cara vai ter que ser posto para fora da polícia porque ele não representa a polícia piauiense, não representa de forma nenhuma. Isso não é atitude. Quando a gente vê um policial, a gente fica tranquilo. A gente quer que a polícia esteja presente para a gente poder dormir em paz, para a gente poder andar tranquilamente pelas ruas. Aí vem um louco desse. Olha, a vida da gente muda da noite para o dia. Qualquer um, qualquer pessoa. Agora, muda mais ainda se você usa droga, se você usa cachaça demais. Não tem nadinha você tomar sua cerveja com os amigos, um churrasco, né? Ir para casa, se divertiu. Agora, tem gente que não sabe beber, não pode melar a boca com uma dose de cachaça de cana que faz besteira, que atira, que mata, que sobe calçada, que mata os outros, né? A coisa mais importante da vida é viver. E o Roberto Carlos disse àquela música que é preciso saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Porque é o destino. Quem não sabe viver termina só abandonado e condenado dessa forma aí, né? Não estou dizendo que ele fez, que não mereça ser ouvido, mas é um absurdo. O cara é um agente público da segurança e faz uma barbaridade dessa. Sinceramente, é uma vergonha, né?